Uma operação militar que dá início a uma nova fase no conflito entre Hamas e Israel. Uma invasão por terra que põe tanques israelenses dentro da faixa de Gaza. Uma incursão que já aconteceu outras vezes e que é mais um capítulo de hostilidade num embate que já deixou quase 10 mil mortos. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Cursalete e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Dia em que Israel fez o seu maior bombardeio na faixa de Gaza desde um ataque operado pelo grupo extremista palestino Hamas no início do mês. Foram 600 alvos atingidos por caças israelenses em 24 horas, matando dezenas de pessoas. A segunda-feira também foi marcada pela intensificação das incursões por terra do exército israelense no território. Desde o começo do conflito, Israel já tinha feito operações pontuais com tanques e veículos blindados na faixa de Gaza, fazendo ataques a alvos específicos e retornando pouco depois. Dias atrás, a coisa começou a ganhar outra cara. Cara de invasão mesmo. Na sexta-feira, as telecomunicações na faixa de Gaza foram cortadas em meio a um forte bombardeio aéreo de Israel. Pouco depois, o exército israelense informou que estava expandindo a sua atividade por terra. E ao longo de sábado e domingo, começaram a surgir mais imagens e informações da presença de soldados israelenses dentro do território palestino. Nessa segunda, uma militar israelense, que era refém do Hamas, foi resgatada por tropas do seu país. E soldados de Israel seguem dentro da faixa de Gaza, fazendo operações com tanques e outras máquinas de guerra. Isso que você está ouvindo aí é o áudio de um vídeo gravado nessa segunda-feira por um palestino na estrada de Saladino, a principal rodovia da faixa de Gaza, que corta o território de norte a sul. Ele gravou o momento em que um tanque de guerra disparou contra um carro. Testemunhas ouvidas pela agência France Press informaram que a estrada está bloqueada e que há tanques se aproximando da cidade de Gaza, o principal centro urbano do norte do território palestino. De acordo com relatos publicados pela imprensa e baseados em imagem que tem vindo a público, os israelenses estão fazendo um cerco à cidade de Gaza vindos do norte e do leste, encurralando os palestinos porque a oeste tem um mar mediterrâneo. Por semanas, as forças de defesa de Israel têm ordenado civis a se deslocarem para o sul da faixa de Gaza, na direção da fronteira com o Egito, que está fechada. Um deslocamento forçado de mais de um milhão de pessoas. Israel não fala abertamente em invasão, ocupação, mas na prática é isso que está acontecendo, de forma gradual e consistente. Em entrevista concedida no sábado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o conflito tinha entrado no segundo estágio e que, abre aspas, a guerra dentro de Gaza será longa e difícil, fecha aspas. Netanyahu disse também que o objetivo de Israel é, nas palavras dele, destruir o inimigo assassino e garantir a existência dos israelenses em sua terra. Nesta segunda, o primeiro-ministro israelense concedeu uma nova entrevista a jornalistas. Ele comparou o ataque brutal do Hamas a eventos marcantes da história dos Estados Unidos. Ele disse que o massacre de 1.400 pessoas em sol israelense e o sequestro de outras 200 pessoas se compara ao 11 de setembro de 2001 e ao ataque a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial em 1941. Ele disse também que, assim como os Estados Unidos não aderiram a um cessar-fogo nessas ocasiões, Israel também não vai aceitar um cessar-fogo agora. Você ouve aí o Netanyahu falando que pedir um cessar-fogo, como tem feito a maior parte dos países do mundo, é pedir para Israel se render ao Hamas. Ele também citou a Bíblia, dizendo que no livro sagrado está escrito que existem tempos de paz e tempos de guerra, e que agora é tempo de guerra. A faixa de gás é um enclave palestino de 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, com mais de 2 milhões de habitantes e uma das maiores densidades demográficas do mundo. O território é governado pelo Hamas e vive sob cerco militar e bloqueio terrestre, aéreo e marítimo israelense desde 2007. Israel controla a entrada e a saída de pessoas e bens da região e, desde o começo da guerra, cortou o fornecimento de água e energia para lá. Caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza a conta gotas pela fronteira com o Egito, ao sul, sob supervisão de israelenses e egípcios. Essa é uma ajuda insuficiente para atender toda a população do território. O efetivo militar do Hamas é uma incógnita. O número estimado de soldados da organização varia entre 10 mil e 50 mil e suas principais armas são foguetes desenvolvidos com materiais de segunda mão. O grupo também tem acesso a blindados, jipes, caminhonetes e armas de grosso calibre e tem como principal apoiador o Irã. Desde que o Hamas começou a governar a faixa de gás em 2007, Israel invadiu o território outras duas vezes para combater a organização. No começo de 2009, Israel fez uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza depois que o Hamas lançou uma série de foguetes contra o país. A operação durou 14 dias e, aliada a bombardeios aéreos, matou 1.400 palestinos, a maior parte civis. Mesmo tendo um exército muito mais bem equipado que o Hamas, o fato de Israel ter invadido Gaza não impediu que os extremistas continuassem lançando foguetes. E o grupo extremista acabou ganhando apoio popular. Naquele ano de 2009, uma comissão do Conselho de Direitos Humanos da ONU foi à faixa de Gaza e concluiu que houve uma série de crimes de guerra de ambas as partes. E que, do lado de Israel, o plano da operação visava, abre aspas, pelo menos em parte, a população de Gaza como um todo, fecha aspas. Em 2014, Israel invadiu novamente a faixa de Gaza depois de uma série de eventos brutais. Primeiro, três civis israelenses foram sequestrados e mortos por extremistas palestinos. Então, extremistas judeus queimaram um palestino vivo em retaliação. O Hamas respondeu lançando foguetes contra Israel, que primeiro revidou com bombardeios e depois acabou invadindo o território novamente. Em mais de um mês daquele conflito, 2.100 palestinos e 73 israelenses morreram. A região ficou reduzida a escombros. Agora, em 2023, mais de 8.300 pessoas morreram na Palestina devido a ataques de Israel. Ataques decorrentes do massacre do Hamas, que matou 1.400 pessoas em solo israelense. As crianças representam um terço das vítimas palestinas. E o conflito já matou mais crianças que todos os outros confrontos do mundo, somados desde 2019, segundo a ONG Save the Children. As condições humanitárias pioram a cada dia em Gaza. Está cada vez mais difícil encontrar água para beber. A comida rareia e bairros inteiros estão reduzidos a pó. É esse cenário que Israel encontra em sua invasão por terra do território. Morreu no domingo Danilo Santos de Miranda, um dos principais gestores culturais do Brasil. Ele era o responsável pelo SESC em São Paulo e o César Gaglione vai contar um pouco para a gente sobre a trajetória dele. César, para começar, por que o SESC é importante para a cultura brasileira? SESC é a sigla de Serviço Social do Comércio, uma organização privada sem fins lucrativos. O SESC foi fundado no Rio e tem alcance nacional, mas São Paulo é o principal polo da instituição. Os recursos do SESC vêm das empresas de comércio de bens, serviços e turismo. Eles são recolhidos compulsoriamente da folha de pagamento dessas empresas, uma taxa de 1,5% prevista na Constituição Federal. Com esse dinheiro e a capilaridade em todo o Brasil, o SESC consegue manter espaços de integração turística, esportiva e cultural. E nesses espaços o calendário é cheio. Seminários, shows, feiras, exposições, mostras de cinema, peças de teatro e muitas outras atividades. São muitas oportunidades de fruição cultural para a população que acontecem muitas vezes de graça ou a preços bem econômicos. E César, qual foi a importância da gestão do Danilo Miranda? O Danilo Miranda se tornou diretor regional do SESC São Paulo em 1984 e ficou no cargo até morrer. Foram 39 anos comandando a divisão paulista da entidade. Nesse período, ele se tornou uma figura muito importante. Sob a sua gestão, o SESC de São Paulo virou um dos principais polos culturais do país, com a abertura de diversas unidades em todo o estado e uma grande programação de atividades. Só em 2022, foram mais de 3 mil shows, mais de 1.200 peças de teatro, mais de 1.400 sessões de cinema e cerca de 80 exposições de arte. O modelo de gestão implementado pelo Danilo Miranda em São Paulo foi replicado em outros estados e foi reconhecido internacionalmente como um exemplo de organização de gestão cultural e de promoção do acesso à cultura e ao turismo. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Tem um desconto especial de 60% para assinaturas via Google, mas corre que o tempo da promoção é limitado. Da invasão da faixa de Gaza por terra, a morte de um dos gestores culturais mais importantes do Brasil, durma com essa. Com o roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de César Gaglione, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho